O que é o Mike? Ok, eu não quero dizer nada Oi Mike Português ou inglês? Português Então tá bom gente, estou aqui fazendo um passeio de quadriciclo Olha só, legal pra caralho Esse aqui é o Mike Diga oi Mike Oi Mike Oi Tudo bom? É isso aí galera, tchau